Foi isso mesmo, no último dia, no último dia 2, no último sábado, por volta de 20 horas, 20 horas e 30 minutos, aqui em Anápolis, no bairro Calistópolis, dois clientes de um bar, na verdade, né, Maria? Dois clientes de um bar, se tratava coincidentemente de um militar da ativa, da polícia militar aqui do estado de Goiás, um militar da ativa e um militar reformado ali, no entretenimento, jogando a sua sinuca, informações preliminares, dão conta que esse jogo era valer, cada partida valia em torno de 50 reais, e a vítima logrou vencer uma partida e recebeu o respectivo valor, repito, segundo informações preliminares. A vítima era o aposentado ou era o policial da ativa? A vítima era o policial reformado, né, o policial aposentado. Ele ganhou a partida, Mariana, recebeu, segundo algumas testemunhas, esse valor, contudo, não se deu conta que recebeu e queria receber novamente. Começou a cobrar novamente esse valor de 50 reais, motivo pelo qual deu início, então, à discussão. A discussão acabou evoluindo e esse militar que foi vitimado instantes após esse militar aposentado, o Eduardo, ele acabou sacando uma arma de fogo e começou a ameaçar, segundo informações preliminares, esse outro militar da reserva, esse que acabaram de perder a partida. E a discussão nem era com ele, delegado, assim, a discussão não era nem com esse que atirou. O que morreu, o policial aposentado, estava cobrando porque ele achou que ele não tinha recebido esses 50 reais, mas ele não cobrou do que atirou, não. Não, não. O jogo, segundo informações preliminares da testemunha, a partida de Sinuca era entre ambos os militares. Entre ele, o militar aposentado ganhou a partida e o militar da ativa perdeu a partida. Então, portanto, devia pagar e como pagou, segundo as informações, o valor referente à aposta. Entendeu a dinâmica? Entendi. E aí, por que, na opinião do senhor, claro que a investigação começa e vai dar prosseguimento, devem estar ouvindo testemunhas com certeza, mas assim, o que que levou esse homem a atirar, né? Porque o outro deveria ali, talvez estava um pouquinho alterado, a gente não sabe se consumiu bebida alcoólica, recebeu os 50 reais, mas achou que não tinha recebido. Por que que esse outro disparou? Bom, informações preliminares dão conta que esse que militar que acabou alvejando o colega, disparou para salvaguardar a sua própria integridade física, num contexto possível, repito, né? A dúvida é muito preliminar agora, seria muito leviando, nós proferimos aqui, digamos, afirmações mais perimptórias, mas a princípio ele teria sacado a sua arma e efetuado o disparo contra o colega aposentado para salvaguardar a sua vida, num eventual contexto de legítima defesa, Mariana. A vítima estava armada? A vítima estava armada? Chegou a ameaçar? Sim, mais que isso, mais que estar armada, ela chegou a sacar a arma e apresentar ela ostensivamente, não só para o colega militar da ativa, mas para todos os ocupantes daquele estabelecimento comercial. Então, que morreu, estava ameaçando as pessoas armadas também? Bom, não se sabe se estava ameaçando terceiros, mas pelo menos um colega aqui com ele, estava jogando sinuca, foi vítima, portanto, dessa ameaça, sim. Ele ficou sob a mira da arma do colega que foi morto, do colega policial aposentado. Houve, sim, esse momento de tensão. E a questão da bebida alcoólica, o que já foi apurado até esse momento? Os dois consumiram bebida alcoólica, o que vocês já sabem? Bom, nós vamos ter que aguardar resultado de exames periciais, sobretudo no corpo da vítima, né? Dentre outras coisas, vai constar a dinâmica ali, o número de disparos, a dinâmica, a distância entre o atirador. Dentre outras coisas, também essa afirmação, se a vítima se encontrava alcoolizada do momento dos disparos, bem como durante as oitivas, as testemunhas. Mas, Mariana, nós presumimos, né? Por se tratar de um evento que ocorreu dentro do estabelecimento comercial, um sábado à noite, mais de 20 horas, é de se presumir, é de se intuir, que bebida alcoólica ali, com sinuca, sempre é uma casadinha muito boa. Então, é de se presumir num primeiro momento. Que havia consumo de bebida, né? Que a dinâmica tinha sim. E não combina com arma, né, gente? Bebida não combina com arma, pelo amor de Deus. Agora, como é que segue a investigação? Já ouviu muitas pessoas? Como é que vocês estão fazendo? Então, Mariana, esse caso teve uma peculiaridade. Primeiro, a peculiaridade foi tratar de, infelizmente, né? Dois policiais militares, um da ativa, outro da reforma. Mas, no caso, a peculiaridade não foi essa. A peculiaridade foi que, num primeiro momento, o policial da ativa, aquele que atirou, ele não se apresentou à polícia civil, não se apresentou na central de flagrantes, nem mesmo lá na nossa delegacia especializada, nosso grupo de investigação de homicídios. Eu estive pessoalmente, eu como equipe, tivemos um local, fizemos levantamento do local, fizemos as entrevistas preliminares e o policial, o Ender, o Ender, perdão, ele achou por bem se apresentar junto à corrigidoria da polícia militar. Então, nós não seguimos, por algum motivo, o procedimento de praxe, né? A polícia civil, nós entendemos se tratar de um crime comum, não se tratar de um crime militar. Mas por que ele fez isso? Para fugir de um flagrante? Por quê? Bom, essas circunstâncias deverão ser apuradas. Num primeiro momento, as informações que aportaram é que ele, bem como seu advogado, entenderam se tratar de um crime militar, pelo simples fato de haver dois policiais militares envolvidos. É, mas na hora da sinuca ali, ninguém lembrou que era policial, que era militar, estava usando a arma indevidamente. Agora, delegado, essa questão da corrigidoria, para a gente finalizar, o que acontece, o que pode acontecer com esse policial? Se for, por exemplo, constatado, não tinha câmera lá, não. Se for constatado que foi legítima defesa, por exemplo. Bom, é bom que se diga que a polícia civil, independentemente do procedimento junto à corrigidoria da polícia militar, já, inclusive, já instaurou um inquérito. Nós vamos apurar o que entendemos ser um crime comum e vamos apurar por ser atribuição da polícia civil. Bom, agora, o procedimento interno à corrigidoria, isso é, o que a polícia militar vai fazer, acaba sendo uma questão interna da polícia militar. Se vai instaurar um inquérito policial militar, se vai instaurar alguma sindicância administrativa, se vai haver alguma responsabilização em sede de crime militar ou administrativa, esse é um assunto que deve ser parado, né? É até importante a gente explicar para as pessoas que estão assistindo, porque o processo dele, profissional, que a corrigidoria da polícia militar vai investigar uma coisa, o que o delegado está falando aqui é a questão criminal, que a polícia civil vai fazer o trabalho dela, com certeza, certinho, né? Obrigada, delegado. Doutor Luiz, trazendo aqui para a gente detalhes desse caso tão banal. Gente, olha como você estraga a sua vida num momento, numa bebedeira, numa bobagem de discussão de sinuca, por causa de 50 reais. Policial ali armado, aposentado, devia ter tomado uma, mas a gente não sabe ainda, mas provavelmente estava num bar jogando sinuca, achou que recebeu o dinheiro, ganhou a partida e perdeu a vida, e morreu. O que é que adiantou? Obrigada, delegado, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso e, claro, se houver responsabilidade dele criminal também, que seja punido, porque nada justifica também atirar na pessoa, sim, né? Estava usando a arma ali, mas a arma é para uso na polícia e não para num bar ali resolver uma discussão por causa de sinuca, né, gente?